dando sequência, então, à nossa série de lives que nós estamos promovendo durante todo esse período que iniciamos desse distanciamento social, mas já deixando bem claro que daremos sequência, mesmo no nosso retorno, são momentos importantes que estamos aproveitando para trocar, para compartilhar com vocês. Então, eu peço que vocês compartilhem também esse link desse teste do perfil comportamental que nós colocamos aqui, e compartilhem a nossa página aqui do YouTube, para que outras pessoas também possam ter o privilégio de escutar um pouquinho a nossa convidada Sandra Marques. Sandra Marques é coach, realiza um trabalho de consultoria para o Colégio Dom Busco, e também a nossa professora do curso técnico de administração. Sandra, você está por aqui, quer dar um oi. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui dividindo um pouquinho do meu conhecimento e da minha experiência com vocês. Espero que tenhamos uma live bem produtiva. Para isso, precisa bem encher o teste, gente. Bom, aproveitando também, eu vou compartilhar aqui com vocês as nossas próximas lives. Eu só estou dando esse tempinho para que vocês realmente preencham o teste, descubra qual é o perfil comportamental de vocês. Só vou compartilhar aqui a minha tela com as próximas lives, porque nós temos novidade para vocês. Então, hoje, a nossa live aqui com a Sandra Marques sobre perfis comportamentais. Acabou também, acho que está acontecendo, deve estar acabando agora, a nossa live com a turminha do Street Dance, com a professora Kelly. Então, a turminha que está aí com os filhos que estão dançando do Instagram, bora aqui para o YouTube. Amanhã, nós temos uma live de yoga no Instagram, um momento para relaxar, para tranquilizar, com a Alexandra. Na sexta-feira, ao meio-dia, nós teremos uma live com as professoras de história, de biologia, falando um pouquinho sobre o coronavírus, mas sobre uma outra perspectiva da história, de diagnósticos e cuidados. E essa é a grande novidade. No próximo sexta-feira, dia 5 de junho, nós teremos uma live com um jantar gourmet com a família Dom Bosco e o subchefe Giovanni Carneiro. Giovanni Carneiro trabalha diretamente com o Alex Atala, super famoso, super renomado, o restaurante Dom. Ele é o braço direito do Alex Atala. e ele, junto com a nossa nutricionista Mariana, trará algumas informações aqui de como preparar um excelente prato, de como preparar o prato que ele escolheu para esta noite. Nós compartilharemos com vocês todos o link de todos os ingredientes, para que vocês providenciem com antecedência os ingredientes. e às 19 horas, nós iniciaremos o jantar. Daremos ali as dicas para vocês, o que vocês já precisam adiantar, quais serão os utensílios. E a nossa live será composta com vocês em casa, realizando esse menu. E o Giovanni, junto com a nossa nutricionista, dando as dicas de preparo e cozinhando junto com vocês. Vocês tirando todas as dúvidas. E, ao final, desfrutando um delicioso jantar. Será muito legal. Teremos muitas surpresas durante esse jantar. E, como o Dom Bosco não para, como a educação não para, no próximo sábado, dia 13 de junho, teremos a Festa Junina Dom Bosco. Uma live também, Dom Bosco Sem Fronteiras 2020, porque o impossível não existe mais. O Colégio Dom Bosco está vivendo o presente com estratégias e atividades do futuro. Essa live também será muito rica. Nossos alunos iniciarão os ensaios. Teremos apresentações de danças de forma virtual com os alunos na próxima semana. Começaremos os ensaios. Gravaremos os vídeos. Estarão passando esses vídeos ao vivo. Teremos bingo acontecendo. Tudo de forma remota. Atividades, pescaria, jogos. Será uma live, uma festa junina muito especial. Uma festa junina com um formato de uma responsabilidade social nunca visto. Todas essas atividades, todos esses prêmios que acontecerão durante a nossa festa junina serão revertidos, ali pelo PicPay, serão revertidos para uma ONG que estará ali contribuindo com diversas ações também. Todos esses detalhes nós passaremos mais adiante. Mas é só para vocês guardarem essa data, porque teremos muita música ao vivo, muita interatividade, muita dança, muita recordação, que com certeza vocês podem preparar no sábado a partir das 13 horas até umas 14 horas. Teremos muitas atividades. E na próxima semana, só um resuminho, conhecer sempre é o melhor. Lives sobre dificuldades de aprendizagem, problemas de concentração, memória. Então, nós teremos a fonoaudióloga Valéria Barão trazendo para vocês e encerrando a semana com jantar gourmet. Ok? Agora vamos para a nossa live do dia. Estou interrompendo aqui a nossa tela. só um minutinho. Preciso. Quero ver aqui no chat quem está participando, quem já realizou o teste. está falando que compartilharam o link. Estão adorando aqui a festa junina. Já estão preparando as bandeirinhas. Também teremos um concurso da turma mais animada, da família aqui mais caracterizada, com fotos. Agora eu quero saber de vocês. Coloquem aqui, que eu já vou estar compartilhando aqui com a Sandra, qual foi o resultado do teste de vocês. Qual foi o animal aqui, até para que a gente possa ter um cenário. Sandra, você quer conversar um pouquinho? Pode ir. Vamos lá. Será que todos fizeram? se surpreenderam com os resultados? Estou colocando que já realizaram o teste. Coloquem também para nós de qual unidade que vocês são, qual sede que o seu filho estuda, se você é um convidado, se você é um convidado fora do estado de São Paulo, quem sabe até aqui um convidado internacional, porque o Dom Bosco está sem fronteiras, e nós teremos aí a presença internacional de algumas nações em nossa live da Festa Junina. Muitas, muitas surpresas. Deixa eu fazer só um comentário, Rosa, a respeito das festas juninas. Nós fizemos uma apresentação em aula rebota com a participação do marketing. O Marco estava comentando um pouquinho do planejamento da festa junina tradicional. E os alunos ficaram pesarosos por não terem a Festa Junina. E eles já estão falando em festa setembrina, novembrina. Eles falaram, vai acontecer até em janeiro do ano que vem. Mas nós queremos a nossa festa. É bem interessante. É um evento que é aguardado por todos, realmente. E deixa os alunos bem eufóricos em estarem participando. Nós conversamos com eles, principalmente o final do terceiro médio. Eles querem essa quadrilha, mas nós conversamos com eles que, voltando, tendo a oportunidade de realizar um encontro presencial com mais contato, com aglomeração, porque esse é o grande problema da festa. A escola estará retornando, se Deus quiser, no segundo semestre, a partir de agosto. Hoje, na publicação que saiu do governo, a educação está indefinida ainda. Mas acreditamos que no mês de agosto retornaremos, sim. Mas nós retornaremos, mas não de forma... A gente não sabe nem em que condições. Exatamente ainda. E provavelmente a gente não poderemos promover essas festas. Mas, se tiver no final do ano, a gente faz agora de forma virtual, porque é o que a gente tem para hoje. Nós precisamos viver hoje. Vamos aproveitar os recursos. Isso. E, a partir do momento que nós pudermos ter esse encontro e essa festa, a gente volta. Ok? Bom, Sandra, vamos lá. Temos aqui lobo, gato. Deixa eu ver aqui. Bastante. Tem águia, tem tubarão. Tubarão, eu não estou vendo ainda. Vamos ver se tem alguém de tubarão aqui. Olha, não entrou ainda. Águia e tubarão. Águia e tubarão. Tem muitos gatos, pelo visto, não é? Tem bastante gato. Gato adora, adora. Adora uma live, adora contato. Bom, eu vou passar, então, aqui, agora, a tela para você, dar início. Tá certo. Então, compartilhar, vou fixar aqui a sua tela para você conversar e iniciar. Agora é com você. Ok, gente, vamos começar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Eu vou compartilhar também uma apresentação com vocês para nós entendermos um pouco mais o que é esse perfil comportamental. Na realidade, esse teste que vocês estão fazendo é um pedacinho, né? É uma forma de medir perfil comportamental, mas eu diria que é um primeiro passo, tá? Nós escolhemos esse teste porque ele trabalha com os arquétipos, né? A metáfora dos bichos, né? Para determinar cada perfil comportamental. Esse teste, ele foi feito pelo Instituto Brasileiro de Coach com base num teste que chama Dominância Cerebral, tá? Então, nós temos aí o lado esquerdo, o lado direito do cérebro, né? Nós temos a parte frontal e a parte de trás do cérebro e, dependendo da predominância desses testes, indica que a sua atividade cerebral é mais voltada para... ou tem mais habilidade e aptidão para uma ou outra função aí, tá? Alguém do grupo é psicólogo ou já fez algum teste comportamental? Você pode ver no chat para mim, Rosa, só para eu entender um pouco do nosso público? Eu não ouvi, acho que porque está... Eu não ouvi. Oi, Sandra, desculpa. Oi, tá? Estava desativado o meu microfone. Pede para eles colocarem a profissão, que eu acho que fica legal também, né? Legal, bacana, tá? E mesmo quem... Assim, é um teste que é também muito oportuno e eu quero ter esse viés na nossa conversa, no nosso bate-papo de hoje, para quem está em busca, ou vai estar em busca logo mais, de colocação. É um teste muito utilizado para recrutamento e seleção, né? Então, eu vou aí comentar com vocês, ao longo da apresentação, como é que os selecionadores, como é que os psicólogos, como é que os nossos recrutadores, eles utilizam esse teste como parte do processo seletivo. É lógico que nenhum teste, né? Ele determina exatamente quem é a pessoa, quem é o indivíduo, mas já é um bom caminho aí, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês se identificaram com o perfil que veio. E, no final da apresentação, vocês vão ter condição até de olhar para a pessoa e falar olha, esse daí é um gato, olha, esse daqui acho que está com jeito de tubarão. Não, acho que esse é uma águia, um lobo. A gente acaba tendo essa percepção, porque a coisa bate muito, né? É bem interessante. Colocar aqui a minha tela, compartilhar com vocês. Estão todos visualizando? Você pode dar uma olhada para mim, Rosi, por favor? Estão, ok. Então, queria começar o nosso bate-papo com essa frase. Olha, ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é o estranho ímpar, né? Como diria aí o nosso mineiro Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta mineiro, né? E isso é uma máxima, realmente. Nós somos muito diferentes. As pessoas são todas diferentes, né? E ainda bem, porque já imaginou a chatice que seria a gente conviver com várias pessoas iguais a nós mesmas, né? Quem nunca falou, nossa, hoje eu estou aqui e não me aguento, né? Então, que bom que tem essa diversidade, que bom que tem essa divisão de perfis, essa distinção de perfis, para que a gente tenha também a oportunidade de enriquecer, né? O nosso convívio, enriquecer o nosso repertório, enriquecer o nosso relacionamento interpessoal, tá? Então, vamos lá. Quem já parou para analisar, né? O perfil de personalidade predominante? E parou também para pensar que como o seu jeito de pensar, né? E agir afeta os seus resultados, tá? Então, assim, por que que é importante esse autoconhecimento? Porque a forma como você pensa, a forma como você age, a forma como você se relaciona, ela afeta diretamente os seus resultados, ela afeta diretamente os seus relacionamentos, ela afeta diretamente as suas eleições. Então, esse exercício de autoconhecimento, ele é fundamental para que você potencialize aquilo que você tem de positivo e que você possa trabalhar aí as coisas que são desafiadoras para ti, né? Porque nesse teste aí do comportamental dos bichos, tá? Vocês vão ver que tem quatro, né? O cérebro está dividido aí em quatro, né? Então, o quadrante A, o quadrante B, o quadrante C, o quadrante D, né? Esse daqui é um exemplo do teste de dominância cerebral, né? Então, quem está na parte superior aí do cérebro, da parte superior, né? Que a gente tem um quadrante A e o quadrante D, né? O quadrante A costuma ser mais racional, lógico, analítico, matemático, né? Aí o quadrante D é mais intuitivo, criativo, imaginário. No quadrante C, as pessoas têm um lado mais emocional, mais comunicador, sensível e afetivo, e por assim por diante, né? E o B lá, que é cauteloso, ponderado, né? O instrumento de autoconhecimento, de autoavaliação, ele se diz respeito ao seu momento atual, tá? Então, mesmo que você já conheça o teste, mesmo que você já tenha feito esse teste em outras ocasiões, ele é super válido ser refeito, porque vai depender do momento que você está vivendo, tá? Essa é uma característica muito forte, né? Que os selecionadores usam. Olha, aqui, né? O seu teste indica que você está passando por um momento de conflito, né? Pegando testes mais específicos, como o DISC, que é um teste utilizado também para perfil comportamental, tá? Então, não esqueçam disso. Então, a primeira coisa, né? O teste de perfil comportamental, ele vai me levar a esse autoconhecimento e ele é uma avaliação do meu momento atual. Mas, ainda assim, essas características básicas, elas são predominantes, tá? Então, por que que isso acontece? Você tem um pouquinho de cada quadrante. Ninguém é totalmente, por exemplo, desorganizado ou irracional. Não quer dizer que só quem está no quadrante A que é racional, que é lógica, analítica e matemática. Não, né? Não é só quem está no quadrante C que tem essa habilidade de relacionamento, que é mais sensível. Todos nós temos isso em maior e menor grau, tá? Então, a gente está falando aqui de predominância, tá? E não existe perfil certo, errado, melhor ou pior. Vai depender do momento e da situação. Tudo bem? O objetivo central da ferramenta é decifrar o seu modelo mental. Então, como que você pensa, como que você age. Isso em situações normais, situações de conflitos, porque nós tendemos a ter comportamentos distintos dependendo da situação que a gente vive, tá? Então, as pessoas, quando estão sob pressão, elas têm um tipo de comportamento. Quando elas vivem em conflito, elas têm outro tipo de comportamento. Então, isso ajuda a entender bastante as nossas reações diante das situações que nós passamos em todos os contextos aí da vida, seja profissional, pessoal, né? E ele visa também, no teste de perfil comportamental, você eliminar os seus gaps. Poxa vida, eu gostaria de ser mais racional e lógico, mas, no entanto, o oposto aí do racional, lógico, analítico e matemático, tá? O teste, gente, ele faz um X, tá? Então, o oposto daqui é quem está nesse quadrante C, né? Então, a pessoa que é mais comunicadora, né? Então, e assim, quem é mais racional e lógico gostaria de desenvolver mais habilidades de relacionamento, de comunicação, ser mais sensível e afetivo, tá? Então, por isso que o teste, ele é muito importante para ajudar a eliminar esses gaps, né? E orientar os seus potenciais aí para os melhores resultados, tá? Agora, o que é esse teste de perfil comportamental dos bichos, gente? Ele foi adaptado, como eu disse, com base no trabalho da teoria da dominância cerebral, tá? De Ned Herman, um pesquisador aí norte-americano, e um dos principais expoentes que fala de criatividade, tá? E o que o IBC fez? O Instituto Brasileiro de Coaching, né? Ele usou esses arquétipos, ele usou metáforas, né? Porque fica mais fácil das pessoas guardarem, né? Olha, eu posso ser uma águia, eu posso ser um gato, eu posso ser tubarão, eu posso ser lobo, e assim por diante, tá? Vamos falar um pouquinho do perfil da águia. A águia é aquela pessoa extremamente criativa, tá? A característica principal da águia é fazer diferente, né? Olha, não vem com a mesmice, não vem com a rotina, porque a águia não se adapta, tá? Ela usa a sua intuição com muita frequência para antecipar o futuro, mas é uma pessoa que está sempre pensando à frente, está sempre pensando no futuro, tá? Ela provoca mudanças, ela inspira ideias, tá? E é impaciente, né? E meio rebelde até, dependendo do contexto, porque ela não se preocupa tanto com o presente, mas sempre com o novo, tá? Então, ela depende sempre o novo pelo novo, sem se preocupar com o que está acontecendo agora. Peraí, olha, a águia está com uma visão lá da frente sempre, né? Então, a águia enxerga longe, né? O que motiva a águia, né? Ausência de controle. São pessoas que não gostam de ser controladas, não gostam de ambientes rígidos, de trabalho, não gostam de ambientes centralizados de trabalho, tá? Então, são pessoas que buscam um ambiente mais flexível, são pessoas que buscam o ambiente de trabalho mais descentralizado para trabalhar, tá? E, consequentemente, até, assim, não só para trabalhar, né? Mas, assim, em termos de estudo, em termos de convivência, olha, não gosto de controle, né? Tem pessoas que não gostam de ser controladas, né? A águia quer voar livre, leve e solta, digamos assim, tá? É uma pessoa extremamente flexível, prima pela liberdade de expressão, né? Então, ela ouve bastante, tá? E concede muitas exceções. Então, ela tem isso como característica, tá? E está sempre aguardando uma oportunidade para delegar tarefas, né? Por quê? Ah, eu quero tirar isso aqui já da minha frente e passar, né, para uma outra pessoa ou terminar, né? Porque eu quero ir para outras coisas, né? Tem pessoas que estão sempre, né, pensando, olha, eu tive uma ideia hoje, daqui a pouco eu tenho outra, tenho outra, tem pessoas que são extremamente, né, inquietas nesse sentido. O que é bom, por quê? A águia tem como ponto forte provocar mudanças radicais. Então, as grandes mudanças vêm desses indivíduos, tá? E elas antecipam o futuro. Agora, o que precisa melhorar? Como ela está, né, sempre olhando mais à frente, falta atenção para o presente. Olha, concentre-se um pouco no seu aqui e agora, né? Melhorar a impaciência. Ela não tem paciência com pessoas extremamente mitódicas. Ela quer um ambiente mais solto, tá? Então, ela tende aí a uma certa rebeldia. O que é legal, né? O que eu gosto desse exercício no teste de perfil comportamental? Porque você consegue identificar as suas fortalezas, seus pontos de melhoria e usar isso a seu favor, né? Quais são os valores importantes para a águia? A criatividade e a liberdade, né? São os valores mais importantes. Vamos passar agora... Deixa eu só sair um pouquinho. Deixa eu... Eu acho que é legal. Vamos lá, Rose. Deixa eu voltar aqui para... Para a reunião. Tá. Mas se você quiser ficar... Não sei se você vai falar do próximo, não tem problema, tá bom? Eu vou passando aqui para você. Então, eu quero ver com eles como que está o ritmo. Eles querem que eu continue? Eles querem ir participando? O que vocês preferem? Eu vou te fazer uma pergunta. Pode deixar. Acho que primeiro é legal nós colocarmos também, né? Acho que você colocar que nós temos um pouco de cada perfil, né? Então, até porque eu até perguntei que nós temos águia aqui no grupo, ainda ninguém respondeu. E não existe o perfil certo, né, Rose? Sim. Não existe o perfil certo. Com certeza. Então, eu vou tocando... Aí, se você perceber que eu estou... Tem uma pergunta aqui. A Juliana Vargas está colocando que ela está adorando o tema, né? E ela tem uma pergunta. Parece que há um perfil comportamental de acordo com o tipo sanguíneo. Isso é verdade, né? Poderia dizer de algum? Não sei se você tem esse conhecimento. Não conheço perfil comportamental com base no tipo sanguíneo, tá? O que eu conheço é que tem alguns testes de perfis comportamentais. Assim, você, enquanto indivíduo, é lógico, você tem característica genética, porque o teste comportamental, ele fala de traços de personalidade. E quando se trata de traços de personalidade, você tem um componente genético, certo? Só que, além do componente genético, que representa aí, dependendo dos estudos, cerca de 20% dos seus traços de personalidade, ou até menos, né? Você tem o que é mais importante, que é a convivência com o meio. Eu imagino que esse teste de perfil sanguíneo, né? Para determinar a característica da pessoa, ele tende a ser um tanto rígido. Por quê? Os seus traços de personalidade, eles são moldados, eles são construídos, né? Ao longo da tua vida, né? Então, eu não conheço esse tipo de teste. E o que eu tenho a dizer sobre teste de perfil comportamental é justamente isso, né? As pessoas, elas mudam ao longo do tempo, né? Principalmente quando elas se autoconhecem. Então, um teste de, se você colocar o seu tipo sanguíneo, ele é único, né? Não tem essa flexibilidade. Mas eu não conheço, não. Legal. Vamos, tem mais uma pergunta, eu faço depois. Vamos em frente, porque eu acho que os gatos aqui estão ansiosos. Vamos lá, os gatos. Olha lá, vamos falar dos gatos, gente. Olha, eu tenho, falando um pouquinho de pintar, depois eu quero que vocês arrisquem aí qual que é o meu perfil, tá? Eu tenho um pouquinho de cada, como todas vocês têm um pouco de cada, tá? Às vezes, o percentual aí, ele é muito parecido. Então, você flutua aí, olha, eu sou entre gato e águia, né? Eu sou entre tubarão e lobo. Então, você acaba flanando aí nesse espaço, né? Mas o gato, gente, ele tem como característica fazer junto, né? Então, tem aquilo de ser uma pessoa mais sensível, de ser mais manhosa. Manhosa no bom sentido, tá? Quando a gente faz a analogia aí com o arquétipo e com a metáfora do gato, né? São pessoas que têm uma habilidade para relacionamento incrível, não só no ambiente empresarial, mas em todo sentido. É uma pessoa agregadora, tá? Ela tem facilidade de inspirar pessoas, de influenciar pessoas, tá? São pessoas que têm um nível de comunicação bastante elevado e cria harmonia no ambiente. Então, são pessoas que agregam harmonia, você se sente bem estando ao lado dessa pessoa, tá? Mas ela tem um problema, ela não gosta muito de conflito, tá? Por quê? Ela sempre coloca a felicidade acima dos resultados. E isso não é bom, porque nós sabemos que resultados, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, eles... é o que nos faz crescer, tá? Então, assim, se esconder... O conflito, gente, é bom, né? O conflito, ele nos faz crescer, o conflito, ele nos faz, né? Debater ideias diferentes. E, aliás, o gato, ele tende a ter esse comportamento aí de esconder um pouco o conflito por primar, por harmonia, às vezes até às custas da própria felicidade dele. Então, é uma das coisas aí que o gato tem que observar. E ele manipula através dos sentimentos, né? Porque ele tem essa habilidade de comunicação, ele é extremamente sensível, então ele sente o lado emocional das pessoas de uma maneira muito fácil. E usa isso a favor dele, né? Esses indivíduos, eles têm uma aceitação social muito grande, né? Porque é gostoso você conviver com pessoas harmoniosas, que têm bom papo, que conversam, que buscam um consenso no grupo, que reconhece a equipe, que inspira a autoridade do trabalho em equipe, tende a ser um líder nato, até pelo seu perfil de inspirar e engajar pessoas, né? Que é uma característica fundamental em quem tem papel de liderança, ou mesmo em casa, né? As pessoas... É muito mais fácil você inspirar do que dar uma ordem como pai, como mãe, né? É muito mais fácil você buscar uma comunicação harmoniosa do que entrar em conflito, né? Por isso que tende a esconder os conflitos, né? Mas por quê? São valores fortes aí para o gato, a felicidade e a igualdade, tá? E o trabalho em equipe é muito forte, ele gosta de estar com pessoas, tá? O gato, sem dúvida, esse perfil, é um dos que deve estar sofrendo muito nessa quarentena, né? Do distanciamento social aí, porque é uma pessoa extremamente sociável. Os pontos fortes desse indivíduo que tem a característica de gato, ele gosta de trabalhar em equipe, ter uma comunicação aberta, fluida, transparente. Agora, precisa melhorar, né? Essa falta de habilidade de não conseguir lidar com conflitos. Não é nem lidar, ele prefere esconder do que criar algum tipo de desarmonia ou buscar algum tipo de conforto. E também essa situação de manipular pessoas através dos sentimentos, né? Então, o gato precisa trabalhar isso. E o nosso tubarão, tá? Esse é o cara, gente, focado em resultado, né? Eu quero fazer rápido, eu tenho senso de urgência apurado, tá? Então, ele quer ação e iniciativa, ó. Eu quero tudo muito rápido, né? Não tem essa de mimimi, né? O gato, ele gosta de conversar, o tubarão não, né? Olha, vamos que vamos, né? As pessoas com esses perfis, elas são motivadas à ação, tá? Eu gosto de estar em ação, são pessoas mais impulsivas, são pessoas extremamente práticas, tá? Mas também são centralizadoras, tá? Dificilmente a pessoa que tem esse perfil tubarão, ela vai exercer o desapego, tá? Ela não gosta de delegar, ela se apega, não, deixa que eu faço, meu jeito é o melhor, né? É uma pessoa extremamente detalhista, tá? Gosta de fazer as coisas muito rapidamente. Se você quer que alguma coisa aconteça de forma rápida e correta, é com o tubarão, tá? Porque além de fazer rapidamente, ele prima, tá? Pela qualidade, pela excelência, tá? Então, ele é eficaz e eficiente, tá? Então, os indivíduos que têm esse perfil, eles conseguem fazer tudo muito rápido. Só que, assim, relacionamento pra ele é muito difícil, ele passa por cima das pessoas, tá? E com isso ele pode ter alguns problemas, tá? Então, ele normalmente são pessoas que resolvem os problemas sozinhos, tá? Pra não ter que repetir tarefa. Já viu aquela pessoa? Não deixa que eu faço, não é? É melhor eu fazer do que eu passar pra alguém, né? Eles gostam de vencer desafios que são impostos e tem o foco principal nos resultados. Então, se você quer resultado, conte aí com o tubarão. Ele vai fazer com que ocorra, ele vai parar com essa burocracia, né? Agora, pontos de melhoria. A parte relacional, a parte de relações interpessoais, ele precisa melhorar, né? E, como pra ele o que importa é o resultado, às vezes ele vai buscar um jeito mais fácil de fazer, tá? E esse jeito fácil nem sempre é o jeito que foi orientado, nem sempre é o jeito mais adequado. Então, ele tem que pensar nessas características. E o nosso lobo, né? O nosso lobo, ele prima aí pela ordem e pelo controle, tá? Você tem que fazer certo desde a primeira vez, tá? As pessoas com esses perfis, elas são detalhistas e organizadas ao extremo, tá? Se você falar pra ela, ah, me presta, você tem uma camiseta branca? Ela vai falar pra você, olha, eu tenho uma camiseta branca que tá guardada no armário do lado da camiseta azul. Guarda as roupas todas separadas por cores, sabe? É extremamente metódica e organizada, tá? E isso não é uma vez ou outra, né? É sempre. O lobo, ele tem essa característica de organização, de detalhismo, é extremamente aflorada, tá? Ele dá um passo de cada vez, tá? Por quê? Ele pensa na estratégia, tá? São pessoas responsáveis, pontuais, metódicas, consistentes, tá? Primam pela qualidade do que entregam, tá? Então, por isso que fazer certo é uma característica muito forte do lobo. Olha, tem que fazer certo. Nem que demore mais pra fazer, tem que fazer certo, tá? Esses indivíduos, eles têm a certeza, né? Eles têm que ter a certeza que eles estão seguindo as regras, né? Exatamente como as regras foram instituídas. Eles buscam um conhecimento muito específico. Olha, pode, pode, não pode, não pode. E seu objetivo é ver o produto acabado, com começo, meio e fim. E sem qualquer erro, tá? Sabe aquela pessoa que fala, ah, não, sabe, consegue passar o dedo assim, tem pó aqui ainda, acabou de limpar o ambiente, mas olha, ainda tem pó, né? O quanto aquele pó é importante ou não, ele é muito detalhista. Ponto forte, consegue pensar a longo prazo, tá? Não é pensar no futuro como a nossa águia, tá? Mas ele consegue ter visão de longo prazo de forma metódica, com planejamento, com estratégia. A águia, não, ela sai fazendo, né? O tubarão também, né? Sai empurrando tudo, o lobo, não. Vamos pensar metodicamente o que vai acontecer em cada momento, tá? Ele visa cumprir as regras com responsabilidade. Tudo que foge à regra, ele tem dificuldade de lidar. Tem dificuldade de lidar com mudanças, olha lá, pontos de melhoria, né? É uma pessoa totalmente voltada para a rotina. Saiu da rotina, ah, é um sofrimento, né? Então, se eu faço isso todas as segundas-feiras, religiosamente eu vou ter que cumprir. Não, domingo não é dia de sair à tarde, porque à tarde eu gosto de ficar sentado no sofá, vendo série, por exemplo. É uma regra para ele, né? Então, ele tem dificuldade de se adaptar a essas mudanças. E pode, isso pode impedir o progresso do lobo, né? Então, são esses aí, gente, os quatro perfis. Eu vou sair um pouquinho do compartilhamento agora, Rose, e ouvir aí as nossas perguntas, né? Acho que o mais interessante e o mais desafiador é como lidamos... Oi, Sandra. Eu acho que o mais interessante nesse momento e em toda a nossa trajetória também é como nós lidamos com tudo isso, né? Como nós convivemos com as pessoas, cada um com o seu estilo comportamental, com o seu perfil comportamental, e sendo que a gente não tem um único, exclusivo, perfil, né? A gente ali é um mix de cada um deles e precisamos aceitar ali, entender, ter a empatia... As diferenças. As diferenças, porque... Imagina um tubarão, né? Que quer sair fazendo tudo, e aí, do lado, um lobo, que ali tem o detalhezinho, né? Que se apega com algumas questões. Então, assim, conciliar tudo isso, eu acho que é o grande segredo da parceria, da integração, né? Do sucesso, dos relacionamentos. Exatamente. E sabe como que a gente faz isso, Rose? A primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente já viu isso em uma das lives aí, de uma das convidadas, tá? Evitar o pré-julgamento. A gente tende a pré-julgar as pessoas. Quando você pré-julga as pessoas, você não dá a oportunidade de conhecer as pessoas de verdade, tá? É o que eu te disse. Muita gente que, assim, vai levar dessa palestra, esse aprendizado, e vai conseguir olhar para a pessoa e falar, olha, você é águia, né? Pelas características, porque... Agora, eu sou o tubarão, então, como é que eu faço para lidar com a águia? Então, você tem que fazer o quê? As suas concessões, né? Você tem que fazer concessões na vida o tempo todo para equilibrar os relacionamentos, tá? Então, não pré-julgar e fazer as concessões. Você tem que ceder, às vezes, né? O tubarão, por exemplo, ele tem que desapegar, ele tem que aprender a ter esse desapego, né? Mas eu acho que os perfis se complementam, né? Sem dúvida. Por isso que a gente tem um pouco de cada um, né? Exatamente. Então, é muito interessante, muito legal, porque eu mesmo me identifico com alguns aqui, né? Que foram citados, eu tenho um misto aí de dois, lógico que eu tenho um prevalecendo um pouco mais, mas eu sei as minhas deficiências e eu busco as pessoas que me completam, né? Exatamente. Porque não adianta eu só ter tubarão, né? Do lado, não adianta eu só ter águia do lado. Eu preciso do gato, eu preciso do lobo, porque é isso que vai nos completar e é isso que vai fazer o nosso sucesso aí enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano, enquanto profissional. Vamos lá, vamos para as perguntas. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos ver. Os comentários aqui no chat. E depois eu quero, eu não sei se alguém perguntou, eu quero comentar um pouquinho como é que esses perfis, eles são usados pelos selecionadores, psicólogos, reclutadores, para escolher as pessoas, né? Eu tenho que colocar a pessoa certa no lugar certo. Essa é uma máxima na contratação de pessoas, né? Então, eu tenho que encontrar essa pessoa no mercado. Então, como que eles fazem isso utilizando o teste aí de perfil comportamental? Tá. Então, eu vou fazer aqui um bate-bola bem rapidinho com você de algumas perguntas que são rápidas, tá? E outras a gente explana um pouquinho mais. Algum teste, a Juliana está perguntando se algum teste que possa ser feito com crianças não alfabetizadas? Algum teste que possa ser feito com crianças não alfabetizadas? Não, porque o teste de perfil comportamental, né? Ele é recomendado a fazer, inclusive, assim, a partir de uma certa idade, porque você vai construindo a sua personalidade, né? Não é só a genética que conta. Então, a criança, ela ainda não viveu o suficiente para ter um teste voltado para isso. Aí, assim, existem terapias específicas para isso, mas não um teste de perfil comportamental, porque ela está construindo esse comportamento, tá? Então, aí é mais na linha de terapia mesmo, Rose. Tá. Aí as pessoas estão colocando umas... A Cláudia empatou com o tubarão e o gato. A Rochelle colocou que ela é gato e tubarão também. Tem gato aqui falando que está sofrendo muito aí realmente com a quarentena. É, né? Eu também, gente. Tenho meu gato afloradíssimo. A Tânia e a Edna colocaram, né? Isso. E aí vem uma pergunta aqui da Rosa. Se temos características de todos os animais, é possível, de alguma forma, desenvolver pontos fortes dos quais temos uma certa deficiência? Sem dúvida. Por isso que a gente tem aquele orientador, Rose. Olha, você, quando você faz o teste, você tem lá o percentual que você tem de cada um desses arquétipos, né? E com isso você pode, olha, o meu tubarão está extremamente baixo, o meu gato, né? Preciso dar uma animada, né? Preciso desenvolver essa parte de relacionamento. Aí você vai buscar isso como? Convivendo com pessoas através de cursos. Então, são habilidades que podem ser aprendidas, gente. Então, são habilidades que você pode trabalhar. E o teste, ele serve para isso. Identificar os seus gaps para que você possa trabalhar em cima da sua deficiência. Primeiro, eu sei que eu preciso desenvolver. O primeiro passo é reconhecer, né? E, a partir daí, sem dúvida, buscar conhecimento relacionado ao tema que você precisa. Bom, o pessoal está falando que está gostando aqui do ritmo da nossa live. Nós falamos, sim, dos quatro arquétipos. Se, por acaso, vocês entraram um pouquinho depois, essa live, ela fica gravada aqui no canal, que vocês podem retomar, que vocês vão ter acesso. E eu também posso compartilhar depois aqui o material com vocês. É só vocês enviarem um e-mail aqui, uma mensagem para nós, que nós podemos compartilhar esse material. Bom, vamos lá. O legal, a Rosa só colocando, né? Que é legal ter pontos fortes e pontos de melhoria. Isso nos faz diferentes. Acho que é tudo que a gente conversou mesmo, do quanto que os perfis se complementam. Vamos lá, Priscila, que se diz... Ela diz, vocês me descreveram certinho, lobo total. A organização é natural e, sim, guardo roupas separadas por cor e chega a dar um calorzinho no coração ver tudo organizado. Ai, que delícia. Nós tivemos aqui da Simone, que é a mãe da Ana Luíza, uma empatia entre o lobo, o empate, desculpa, entre o lobo e o gato, que realmente é interessante, pois já fizemos esse teste em outros momentos e o resultado foi diferente. Olha que legal. É o que você colocou, né, Sandra? De acordo com o momento que nós estamos vivendo. Você comentou no início que tinha um perfil do gato predominando aí, né? Do gato e da águia, né? Por quê, gente? Nós estamos em casa, né? Então, esse lado mais sensível da afetividade, do relacionamento, ele está extremamente aflorado, né? E eu acho que é legal também você falar um pouquinho, até a Roneja colocou, das funções do líder, né? De conseguir identificar qual que é o perfil ali para cada atribuição, né? Dessa diversidade. Exatamente. Então, o principal ponto do líder vai ser identificar, ele pode, inclusive, usar esse teste para trabalhar alguma ação de desenvolvimento com a equipe, tá? E, a partir daí, fazer sessões de coach, fazer sessões de treinamentos, e, principalmente, colocar as pessoas ou identificar se as pessoas estão atuando onde elas têm que atuar. E ele vai ter condição de exercer enquanto líder, o que a gente fala que é a liderança situacional, né, Rose? Da mesma forma que não existe, né, um melhor perfil de comportamental, não existe um único estilo de liderança, se você é autocrático, se você é democrático, que, se você é conciliador, se você é delegador, não existe o melhor perfil. Vai existir o quê? A tarefa ser executada, o perfil do seu colaborador, né, o grau de maturidade dele, assim, o quanto ele conhece, o quanto ele está disposto a fazer, porque não basta conhecer, a pessoa tem que estar disposta a fazer, né, a colocar em prática, tem que estar motivada, né, para o líder poder exercer aí a sua liderança específica, né? Aí a gente já entraria para um outro caminho, que é falar de estilos de liderança, né? Então, para cada perfil profissional, eu tenho aí um estilo de liderança a ser adotado, né? Uns eu vou ser mais controlador, outros eu vou dar mais apoio, outros eu vou ser mais eletivo, né? Então, a gente entra aí muito forte no campo da liderança situacional. Bom, tem uma pergunta aqui da Edna, que uma pessoa pode ter um perfil na área profissional e o outro totalmente diferente no ambiente familiar? Normalmente, não existem dois testes que a pessoa é a mesma no ambiente profissional e em casa. O que acontece é que as pessoas, elas vivem com regras. Então, elas sabem que têm ações e atitudes que elas não são politicamente corretas ou não são bem-vindas para o ambiente de trabalho, por exemplo. Então, se o ambiente de trabalho ele vai exigir maior formalidade, então você vai agir com maior formalidade. Agora, isso não significa que você tem um perfil comportamental diferente. Porque esses perfis, eles tendem a se manifestar nas relações com a família, inclusive. Bom, tem agradecimento aqui pelas suas explicações. A Patrícia colocando que ela é 68% gato, 24% águia e um certo tique para fazer as coisas de maneira sistemática. Que legal. E você pode, se quiser fazer as considerações finais, quiser colocar mais... Então, vamos lá, gente. Eu comentei que eu ia fazer uma alusão bem rapidamente para vocês. Como é que os selecionadores, eles usam esses testes, tá? Ele aplicou lá e identificou que uma pessoa, por exemplo, é gato. Gato, ele tem dificuldade para lidar com conflitos, não é isso? E ele tende a manipular por sentimento. Então, ele já identificou. Olha, essa pessoa aqui, se tiver alguma situação de conflito no dia a dia, vai ser mais difícil. Eu não sei se vocês já ouviram falar de entrevista por competência. Então, o que o selecionador faz com esse teste? Ele não vai falar que você é gato. Ele vai pedir para que você, olha, dê um exemplo, tá? No seu dia a dia ou do passado, de uma situação que você teve que gerenciar conflito. Qual foi o seu comportamento? E tem que sair, tem que fluir. Porque, senão, ele vai identificar que realmente a pessoa tem essa dificuldade de lidar com conflitos, tá? Então, normalmente, os selecionadores, eles fazem isso, tá? Vai pegar lá o tubarão. Olha, cite um exemplo onde você teve... Ele sabe que o cara não é bom em relacionamento interpessoal, né? Então, cite um exemplo onde você teve que ir contra os seus principais valores, né? e de repente agir de uma forma diferente com aquilo que você acreditava, né? Porque o tubarão, ele acha que a forma dele também é sempre a correta, tá? Que ele tem essa dificuldade. Então, os selecionadores, eles fazem isso. Eles pedem para vocês trazerem exemplos das suas vivências que vão caracterizar que vocês, apesar de terem aquela... daquele gap, né? Que precisa ser trabalhado, você consegue lidar com isso no dia a dia, tá? Não sei se eu consegui ser clara nesse sentido. Bom, eu acho que foi extremamente clara, sim, Sandra. Mas as pessoas estão aqui colocando, né? Um pouquinho o perfil de... Se eles conseguem identificar. Nós fizemos uma pergunta dos familiares e eles estão colocando. Deixa eu ver. Temos mais alguma pergunta? Se vocês quiserem, né, colocar. Nós estamos já chegando ao fim da nossa live, do nosso encontro. Não sei se vocês vão querer fazer aqui. Sandra, você vai querer fazer o desafio de descobrirem o seu perfil? E aí, gente? O que vocês acham? Eu dei algumas dicas aí durante a apresentação. Qual que é o meu perfil predominante? Eu tenho dois, tá? Mas tem um que... ele se destaca um pouquinho. É uma mistura. Dá 1% aí de diferença, tá? Eu acho que a gente pode dar até um prêmio para quem acertar aqui. O primeiro a acertar, hein, Sandra? Ah, e aí? Verdade. Olha, aqui atrás tem um estande cheio de livros. Eu amo ler, tá, Rose? Eu vou mandar um livro para você dar para quem acertar, quem for o primeiro a acertar o meu perfil comportamental. Ah, legal. Olha, vamos lá. Lobo, Sandra, foi a primeira resposta. Depois, gato. Gato, gente. Eu sou gato. Gato. Eu adoro falar, adoro me relacionar. Eu adoro gente. Adoro. Olha, a Rochere colocou que você é gata. Mas como ela trabalha com você, eu não vou dar o prêmio para ela, porque ela sai em desvantagem. Ela leva uma vantagem. É, verdade, né? Agora, aqui, a Tânia Cruz foi a segunda que respondeu que ela acredita que você seja gata. Então, o prêmio, desculpa, Rochelle, mas o prêmio... Você já me conhece muito, né, Rochelle? É. Então, a Tânia leva... Uma porção muito forte aí de tubarão também. Aí tem essa parte engraçada, né? Porque... Mas eu gosto de ver as coisas aí, os resultados das coisas acontecerem. Bom, então foi muito bom aqui a participação, né, dessa noite. Foi ótimo. Eu ficaria aqui horas e horas como uma boa gata que eu sou, falando e falando e falando, né? Uma forma aí de eu me relacionar com as pessoas. Mas obrigada pela oportunidade, pelo convite, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Vamos, né, quem sabe para o próximo mês aí de julho a gente colocar um pouquinho sobre carreiras, né? Esse novo perfil. Vamos falar sobre carreiras, sobre âncoras de carreiras também, que é um perfil, né? Mas voltado para carreira, é bem interessante. Então, só obrigada, Sandra. Eu tenho uns recadinhos finais aqui para colocar aqui para o grupo. Então, agradeço mais uma vez a sua participação. com certeza contribuiu bastante e essa live aqui será muito, eu acho que, importante para aprendermos e respeitarmos e termos a empatia de continuarmos a lidarmos, né, com todos os nossos pares. Gratidão, gente. Foi muito bom estar aqui. Obrigado. Obrigado.